Três sinais de que você está perdendo a audição. Você desconfia de que está com dificuldade para ouvir, que está perdendo a audição? Às vezes as pessoas falam, eu estou ficando surdo. Você desconfia de que sua audição está reduzindo? Eu vou te dar três dicas para você descobrir se isso está acontecendo agora. Você está no canal do Otuelio Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou te dar um brinde. Eu vou falar como funciona o aparelho auditivo. O aparelhinho que as pessoas chamam de aparelho de surdez. Mas o nome correto seria aparelho de amplificação sonora individual. Fica até o final que eu vou explicar em detalhes isso daí para você. Mas direto ao assunto. Quando você deve pensar ou desconfiar de que você está perdendo a audição? De que a sua audição está reduzindo? Esse é o primeiro sinal. Eu vou passar três sinais de que a sua audição pode estar reduzindo. Ou três sinais que indiquem que sua audição está reduzindo. Mas o primeiro deles. Dificuldade de comunicação. Parece óbvio, né? Mas as pessoas não se dão conta. Se você está trocando as palavras. E em especial quando você está em conversa em grupo, por exemplo. Você está conversando numa sala fechada, num consultório médico. Só você e o médico. O paciente costuma normalmente entender bem. Agora, quando ele está em grupo, está em família, quando está em uma reunião, está em uma mesa, em jantar, e as pessoas estão falando ao mesmo tempo, aí fica complicado. As pessoas trocam as palavras, a pessoa não entende. Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. E quer ver uma dica muito importante para você observar sua sensibilidade? Números. Os números, eles costumam ser os primeiros a serem trocados. Por exemplo, eu digo para você, 63 e você entende 33. Ah, quanto foi que deu a conta? 363. E você, 333? Você começa a entender errado o número, porque os números têm um som bem parecido. Os sons mais finos, mais agudos, geralmente são os mais confundidos. Por quê? Porque as primeiras frequências que são danificadas, geralmente, são as frequências agudas. E na língua portuguesa, as palavras terminam em sons agudos. Sons agudos, são sons fininhos. Por isso que você troca as palavras quando está principalmente em grupo. Com o evoluir da perda, a pessoa tem dificuldade de entender, até mesmo quando está falando frente a frente com outra pessoa e sozinho em um ambiente fechado, como no consultório que eu exemplifiquei. Então, a dica número 1, o sinal número 1, dificuldade de entender as palavras, levando à dificuldade de comunicação e troca de palavras. Gostou dessa primeira dica? Então, se eu estou te ajudando, é hora de você me ajudar se inscrevendo no meu canal. Porque na hora em que você se inscrever no meu canal, ele vai aparecer para mais pessoas. E assim como você está sendo beneficiado ou beneficiada, essas outras pessoas também serão. Gostaria de contar com a tua ajuda. O ponto número 2, uma segunda dica para você observar se você está tendo redução da audição, é leitura labial. A leitura labial, às vezes, é feita de uma forma sem se perceber. Quando você menos espera, você descobre que você está olhando para a boca da pessoa. Ou quando as pessoas vão falar com você, você começa a olhar na boca das pessoas para tentar interpretar o que elas estão falando. E isso ficou bem mais claro com o uso de máscaras, porque com o uso de máscara dificultou a leitura labial. Muitos pacientes meus não se davam conta e chegaram para mim e me disseram, eu estava tratando com você por causa de rinite, eu estava tratando com você por causa de problemas na garganta, problemas na voz, e agora eu descobri que eu estou com dificuldade para entender o que as pessoas falam, porque elas estão usando máscara. Assim sendo, a leitura labial, as pessoas que olham para a boca da pessoa que está falando para tentar entender melhor, esse sinal, essa característica pode indicar que você está tendo uma redução da audição. O terceiro ponto que eu vou falar para vocês é um sintoma que muitas vezes você reclama dele, mas nem imagina que ele ocorre em você, porque você tem perda de audição. O zumbido. Muitas vezes o zumbido indica nada mais nada menos do que uma redução da audição. A redução da audição pode ter várias causas, vários motivos, desde uma perda sensório-neural a uma perda condutiva, uma perda mista, existem várias causas de perda auditiva. Por exemplo, o Beethoven, um autor super conhecido, um gênio da música, ele tinha uma doença chamada otosclerose, que além de causar redução da audição, também pode causar zumbido. E se você fosse inscrito em nosso canal, teria assistido a esse vídeo, que eu conto um pouco da história de Beethoven, falo da otosclerose e das características dessa perda de audição. Zumbido pode indicar perda auditiva. Agora, se você tem redução da audição, perda da audição, existe um exame chamado audiometria, no qual você mede, você afere a audição da pessoa, você consegue contabilizar o quanto que essa pessoa está escutando ou não. De uma forma simplória, de uma forma simplista, seria isso, medir a audição, a audiometria. E se você tiver um nível de perda auditiva, que precise usar aparelho auditivo, como que é que esse aparelho auditivo funciona? Ele é um amplificador. O aparelho auditivo é simplesmente um amplificador. Ele capta o som emitido, ele amplia esse som, amplifica esse som dentro de um sistema, e ele joga esse som para dentro do seu ouvido, fazendo com que esse som seja mais alto. É mais ou menos assim. Você tem o microfone, você tem o amplificador e tem a caixa de som. No aparelho auditivo, o AASI, Aparelho de Amplificação Sonora Individual, você tem essas três coisas, microfone, amplificador e alto-falante, no próprio aparelho, que pode ficar dentro do ouvido ou atrás do ouvido. E se você quiser saber mais sobre aparelho auditivo, clique em cima da tela final, que vai aparecer que eu já fiz um vídeo para você falando só sobre aparelho auditivo. E com isso você vai esgotar todas as suas dúvidas a respeito de aparelho auditivo. Agora, se você quer mais zumbido, perda de audição e tontura, labirintite, olha esse primeiro comentário que eu deixei fixo aqui para você. Eu falo dos tipos de labirintite, os tipos de tontura, para você se informar melhor a respeito dessa doença. O meu nome é Elio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, e o meu registro aqui no estado de São Paulo é sob o número 8768. Um abraço!